Oi pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Eu vou lá na rua, eu tenho que resolver algumas coisas aqui na prefeitura da minha cidade e eu vou levar vocês pra conhecerem como é que a prefeitura daqui é bonita. Agora deixa eu mostrar meu look pra vocês. Gente, esse é meu lookinho. Esse é uma das roupas que eu mais gosto de usar, que é esse aqui é um body. Esse aqui é uma calça, ela é bem confortável. E isso aqui me dá um conforto melhor ainda, não tem que ficar marcando nada, não é que fica. Então, pronta pra passar horas na prefeitura TEP. Agora são 11h51 da manhã, eu tô bem perto da prefeitura. Aqui em Nova Fiburgo tem bastante farmácia, olha que farmácia bonita essa. Essa aqui é a Pacheco, é tipo uma construção histórica, né? O Fiburgo tem muita farmácia, pra todo lado que você vê tem farmácia. Ali tem outra. E aqui a maioria do comércio, nas segundas-feiras, eu não sei como é na cidade de vocês, eu morei em São Paulo e não era assim, mas aqui na maioria do comércio, as segundas-feiras, abre somente 1h da tarde. Então a maioria tá fechada. Gente, nesse prédio aqui, ele é enorme, eu vou mostrar a lateral pra vocês. Era o Extra, o Extra fechou. E vai abrir outro mercado, pelo que eu tô vendo ali. Tava um suspense sobre o que seria aqui, até porque isso aqui é muito grande. Mas pelo que eu tô vendo aqui, vai abrir um supermarket em Nova Fiburgo. Inclusive, quem é de Fiburgo, ó, estão contratando operador de caixa, repositor, cozinheiro, prevenção de perdas. Agora eu vou mostrar pra vocês. A lateral daqui, como é que é grande. Tá tudo em obra, ó. Nem acreditei quando o Extra fechou. O Extra é bom pra comprar, mas os caixas demoravam muito, o que tornava inviável a pessoa querer entrar aqui pra comprar. Olha a lateral. Então ele vai até lá atrás, então é muito grande. Ainda tem lá em cima o estacionamento. Então é um mercado muito grande. Esse prédio aqui, eu já estudei aqui em informática. Tá em obra, ó. Na época que se fazia curso de informática, a gente já nem precisa mais, né? Gente, eu encontrei uma inscrita maravilhosa. Marli, ó. Beijo, Marli. Amei te conhecer. Eu perguntei se ela queria aparecer, ela não quis. Não tem problema, não. Eu quero mostrar pra vocês essa rua aqui. Que é como se fosse a rua das noivas. Não é uma rua, é um... Uma travessa, tipo assim, sabe? E aqui tem várias coisas pra noivas. E foi aqui que eu aluguei o meu vestido. Então quero mostrar pra vocês. Tem um restaurante. Eu não lembro desse restaurante. Não sei se é novo. Mas, ó. Aqui tem a aliança. Aqui tem o salão. Esses salões todos fazem dia de noiva, essas coisas. Tem outro restaurante. Lanchonete. Tem mais um salão aqui. E daqui... Ih, eu acho que as lojas de noivas estão fechadas. Porque hoje é segunda. Mas eu vou mostrar pra vocês. Ah, gente. Tá aberto aqui onde eu aluguei o meu vestido. Eu aluguei aqui, ó. Andréia Noivas. Aqui que a gente sempre aluga as coisas. Desde sempre. Eu acho que desde a época do casamento da minha irmã. É aqui que a gente aluga vestido. Com certeza. Aí aqui tem outros. Cadê os outros, gente? Será que fechou? Ali tem outro, ó. Quer ver? Esperar a moto passar. Ali tem uma só fechada, ó. Ateliê Noivas. Tinha uns três. Acho que... De repente, acho que uns fechou. É. Agora vamos voltar. Que a prefeitura é pra lá. Quando eu aluguei meu vestido foi assim. Como foi meio em cima da hora. Eu acho que foi... Eu acho que eu vim na semana anterior pra alugar o vestido. Aí eu tava até com medo de não conseguir alugar. Porque tem que ajustar essas coisas. Eu experimentei dois vestidos. Um experimenta... Tinha dois, né? Duas opções pra data que eu queria. Experimentei o primeiro. Gostei, mas nem tanto. E aí quando eu experimentei o segundo, coube perfeitamente. Tanto a questão de tamanho, quanto a questão de comprimento. Não arrastou no chão, né? Ficou curto. Parece que tava me esperando. E aí eu aluguei. Pessoal, e essa é a prefeitura de Nova Friburgo. Belíssima. Eu lembro na época que o Fernando morava aqui. A gente conseguiu conversar com... Acho que era o secretário de cultura. Alguma coisa assim. Que a gente queria fazer alguns eventos. Ele foi super solícito. Mas aí o Fê acabou indo embora. Os projetos tiveram que parar. Eu acho que a grande dificuldade de quem trabalha com... Com internet, sei lá. Com mídias sociais. É que a pessoa precisa ter um apoio, sabe? E assim, quando trabalhava... A gente tem que estar sempre trabalhando junto. Trabalhar sozinho é muito difícil. E quando o Fernando trabalhava comigo, dava super certo. Tem sempre que ser um trabalho em equipe, sabe? Ali na frente é o shopping. Cadima Shopping. E atrás tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A Secretaria de Educação também ali dentro. E agora o sinal abriu. Eu vou atravessar aqui. Ali é a antiga rodoviária. Vocês querem que eu faça um vídeo contando um pouco da história da cidade? Antes de vir aqui, eu li um pouco sobre a história da Prefeitura de Nova Tribuna. Eu até ia falar um pouco sobre, mas é porque a história é um pouco longa, sabe? Tem que ser estudada melhor pra poder falar. Mas vocês querem que eu faça vídeos assim? Contando a história dos bairros daqui, dos bairros históricos. Dos prédios históricos. Gente, eu fui ali na Prefeitura. Já peguei a senha. Só que faltam 20 pessoas na minha frente. Minha senha é 98. Não. Acho que não lembro agora se tá na 68 ou na 78. Mas tem muita gente lá dentro. Muita gente na minha frente. É bom que eu esqueci de tirar uma xerox. Vou tirar agora. E eu acho que eu aproveitava no shopping. Pra ir no banheiro. Tem muita gente na minha frente. Eu sabia que eu ia vir pra passar o dia. Então é ter paciência que tem que resolver, né? Já tô pra resolver isso. Já tenho um dia já e não vim. Então tem que ser hoje. Não tem como eu voltar outro dia. E eu vim na rua só pra isso. Então vou passar o dia na Prefeitura. Gente, aquele ali é o Kadima Shopping. Ele é bem grande, mas é lá pra trás, sabe? Tanto que tem essas lojas na frente. Mas essa aqui também é dele. Tudo isso faz parte do Kadima Shopping. Ele vai até lá atrás. E aí, gente, Kadima Shopping. Mas, apesar do shopping estar aberto. Eu acho que todas as lojas daqui de baixo estão fechadas. Ó, tudo fechado. Fechado, fechado. Aqui tinha uma caixa econômica. Mas fechou. Essa fechou de vez mesmo. Fechado. Loja de celular. Loja de roupa. Aqui tem uma líder que é bem antiga. Essa líder que ela tá aqui dentro, mas tem entrada dela lá fora, que foi linda. Tem areias ali. Tem peióte aqui. Vai lá, né? Mas... Daqui a pouco já vai dar uma hora, gente. Então, daqui a pouco, vou começar a abrir tudo. Corinha. Sejam franqueadas. Hum, que lindo. Aranjo. Bom, eu vou aqui no banheiro e eu volto. Gente, na hora que eu falei que eu ia no banheiro eu vi tanta gente que entrou no mesmo tempo que até desisti. Vou lá em cima. O banheiro ali deve estar lotado. Ó, Perazir. Vocês lembram? Não sei se essa marca ainda é bem conhecida. Antigamente era muito conhecida. Aí aqui tem o cinema. Vamos ver que filmes estão no cinema. Cacau Show. Tem a Americanas Pequenininha ali. Americanas Express. Essa loja que é muito linda, que ela vende roupas de... Tipo assim, mãe, pai e filhos, sabe? Ela vende uns vestidos assim. Olha que coisa linda. Ó. Que gracinha. Muito lindinho, né? É tipo assim... Olha a roupa. Mãe e filha. E filho também, né? Gracinha. Não tinha muita de menino antigamente, não. Agora tem bastante. Os filmes que tem, tem o Exorcista. Ai, tem o Exorcista de novo. Quantos Exorcistas que tem, gente? Trolls. Pátria Canina. Jogos Mortais. Eita, Jogos Mortais deve ser bom. Bom, como o banheiro é no segundo piso, vou subir de escada. Escada rolante. Lá em São Paulo, eles têm um costume muito diferente na escada rolante. Vou falar pra vocês. Lá em São Paulo, certo é a gente ficar do lado direito. Acho que é do lado direito, igual do trânsito, da escada. Porque quem tá apressado sempre sobe no lado esquerdo. Eu não sabia disso. Então, nos primeiros dias, fiquei meio atrapalhada. Então, eu ficava no meio da escada, ou do lado esquerdo. Mas lá em São Paulo, não. As escadas, a maioria dos lugares, a escada rolante. Você vai, você tem que ficar do lado direito. Porque quem tá com pressa, sobe correndo pelo lado esquerdo. Antigamente, quando... Ó, tem uma casa em vídeo ali, ó. Tem um segurança ali que se me vê, não vai deixar eu gravar. Antigamente, tinha uma entrada que você passava por aqui pra chegar na praça de alimentação e outra por aqui. Hoje em dia, fecharam pra fazer essa loja da Renner. Tem até escada rolante dentro da loja da Renner. E lá na frente é... Eu já trouxe vocês aqui. Lá na frente é a praça de alimentação. Pessoal, aqui nós temos a CVC. Isso aí deve ter em toda a cidade, né? Eu não sei se a CVC é franquinha. Mas tem uns pacotes bem legais aqui, ó. Pronto, gente. Nas calças eu já não faço. Que final de intimidade chegamos nesse. Vamos voltar pra prefeitura. Agora eu vou sentar no meu popolar. E vou ficar quietinha esperando o horário de ser atendida. Vou mostrar pra vocês as lojas que tem desse outro lado. Eu vim por um lado, agora eu tô voltando pro outro. Olha aqui o que eu não... Tem Chili Beans. Ai, você vê que tinha Chili Beans aqui no shopping. Tem uma loja da Viva ali. Lupo. Aqui tem a loja do Flamengo. Estilo. Bazar. Aqui, ó. Aqui a loja do Flamengo. Linda. A Mil. Aqui que eu comprei a bolsa do Guilherme. A bolsa maternidade. Olha ela aqui. É bem essa daqui, ó. Exatamente essa bolsa aqui. Tem aqua... Aquanil. Meu aquanil. Ih, já estão saindo. Gente, eu tô aqui no prédio da minha advogada. Aqui a cobertura. Olha esse elevador. Olha. Ele é uma junção entre o novo e o antigo. Porque ele ainda tem essa porta aqui. Ó. Tá vendo? Mas ele também vai levar essa porta aqui, ó. Tá vendo? Antes, até, sei lá, ano passado, ano passado, retrasado, aqui era aquela grade de ferro. Dava um nervoso. Ou não? Sei lá, não lembro. E ele parou aqui no primeiro andar. Mas nem no meu andar, não. Não entrou ninguém. Enfim, eu tava lá na cobertura desse rapidão. Ué? Eu que apertei pro meu andar. Cheguei no andar. Ai, gente. Eu acho que eu cheguei no andar que eu queria. Não, eu acho que eu apertei errado. Por que eu não tava apertando? Eu acho que eu só entrei, gente. Não apertei nada. Cheguei. Eu agora vou pra casa. Resolvi. Graças a Deus. Pronto, gente. Saí da advogada. Vou ter que voltar outro dia na prefeitura. Mas o que eu tinha que resolver hoje, eu resolvi melhor do que eu esperava, gente. É coisa de Deus. Eu fui na prefeitura. Chegou lá, me faltou um documento. Eu falei, eu vou lá na advogada, que ela deve tá lá. Chegando na advogada, tava a pessoa que eu precisava encontrar conversando com ela no momento. Assim, a gente não marcou. Ela tinha me avisado que ele ia tá lá hoje. Mas assim, deu certinho a hora. Se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Então chegamos lá, pudemos conversar. E tudo certinho. Oi, gente. Olha, gente. Que lindo. Hoje a clara está funcionando. Olha. Essa praça é muito linda, não é? A gente vê as coisas todos os dias e esquece o quanto é lindo. Às vezes a gente vai visitar uma cidade, até turismo e admira tudo o que vê. Mas aquilo que a gente vê todos os dias, onde a gente mora, a gente esquece o quão lindo que é. Olha só. Isso aqui é a oficina escola de arte. Ali é onde eu fiz balé, quando eu era adolescente. Essa praça é bem grandona até lá no final. Deixa eu ver se eu mostro por aqui a vocês. A montanha, que linda. A montanha é lá no final da praça. Cheguei no meu bairro e eu vou comprar, eu vou ali na farmácia, que eu vou comprar uma escova de dente nova e uma pasta pro Guilherme. Mostrar pra vocês que bonitinha que é a escova dele. A dele agora tá na creche, porque antes tava aí vindo e voltando. Agora ficou de vez na creche. E eu vou ter que comprar outra pra casa, né? Pro bichinho não ficar sem escovar os dentes. Ó, gente, aqui ele tem essa daqui, ó. Eu vou comprar outra igual. Exatamente essa. Agora vamos ver a pasta. Que quando eu comprei na outra farmácia, eu comprei uma pasta vegana. Mas eu não sei se tem uma pasta, assim, pra idade dele. Gente, cheguei em casa. Por sorte. Por sorte não, né? Eu já deixo o almoço pronto de manhã, porque já é quase a hora de buscar o Guilherme. Eu passei o dia todo. Que horas que eu saí de casa? Que horas que eu falei com vocês que eu tava lá na rua? Era onze e pouco, era meio-dia e pouca, né? Sei lá, mas eu saí de casa cedo. E, ó, cheguei em casa agora, são três e cinquenta da tarde. Eu vou lavar o cabelo, que eu tenho que dar uma, fazer uma hidrataçãozinha. Vou tomar um banho agora, que eu tô suada. Tava muito calor lá na rua. Ó, comprei essa escova de dente, que é igualzinha que ele tem. Foi dez e quatro. E comprei essa pastinha de dente. Ela falou que é... Que é a certa pra idade dele. Eu acredito que seja assim. Não tá falando sobre idade, mas tá dizendo que... É, tá dizendo que a pasta foi desenvolvida especialmente pra proteger os dentinhos do bebê. Quando é o maior risco de floresse. Porque as crianças pequenas tentam engolir creme dental durante a escovação. Tá. Então é um creme dental que se for engolido não tem tanto problema. É um gel dental, na verdade. Sem flor, tem que ser sem flor. Senão causa aquelas manchinhas no dente da criança. E é isso que eu comprei. Ah, é. A pasta foi dezessete e pouco. Não peguei a notinha, mas a pasta foi dezessete e alguma coisa. Deve ter esse dezessete e noventa não, sei lá. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Essa semana eu tenho que voltar na prefeitura. Na verdade, o vídeo de hoje eu quis levar vocês pra passear na rua. Conhecer a prefeitura da minha cidade. Ver um pouco o que eu tava fazendo durante o dia. Não é intuito do vídeo dizer, assim, dar muitos detalhes sobre as coisas. Mas também não tô fazendo suspense, tá? Não é nada demais. Nossa Pathy vai se mudar. Nossa Pathy comprou a casa. Nossa Pathy... Não é nada disso, gente. É coisa, assim, de documentação que a gente sempre tem que tá resolvendo na vida. E que já tá enrolado um tempo. Ou pra eu resolver, eu tô resolvendo agora, tá? Então não precisem criar fix sobre isso. Não é nada demais. Eu apenas queria mostrar o meu dia pra vocês. E a minha cidade. Na última vez que eu mostrei meu bairro aqui, vocês falaram. Mostra mais da cidade. E agora eu quero saber de vocês. Vocês querem que eu fale sobre fatos históricos? Porque às vezes pode ficar chato também. Tem gente que não gosta. Mas se vocês quiserem eu posso dizer, né? Aqui em Friburgo tem bastante história. Uma cidade já com mais de 200 anos. Então tem bastante história, tá? Nossa, tem cada história que você não faz nem ideia. Então se vocês quiserem que eu mostre os lugares contando um pouco da história. E eu acho que vai ser bem legal. Se vocês quiserem, me coloca aí embaixo pra mim. Tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até a próxima.